Ô, levanta cedo, fala a puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina dos sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e o cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu trabalho Eu vou, eu vou, vai com nada, vai me dar Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, trai praza, vai me esperar Olha que eu vou, eu vou, vai lá na vaqueira Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, trai praza, vai me esperar